E aí, caçadores, tudo bom com vocês? Aqui é a Moniela e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Galera, estou de volta com Free Fire. Gente, consegui a skin do Espírito Rosa, infelizmente, por 7 dias, né, gente, apenas. E eu quero aproveitar ao máximo essa skin, foi uma das que eu achei mais bacana desse evento do Halloween. Porque eu não vou comprar, gente, outra. Ela tá os olhos da cara, tá muito caro. Então eu quero muito aproveitar esses 7 dias com essa skin. E eu resolvi montar um squad apenas de Espírito Rosa. Conversei com meus inscritos aí, a galera me chamou lá no Discord, quem tinha essa skin. E nós conseguimos. Vamos ver o que vai dar se a gente consegue, pelo menos, ganhar uma partidinha aí. Todo mundo com o Espírito Rosa, galera. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Tem um botão aqui embaixo, você clica nele, vai aparecer o sininho. Você clica no sininho também e já aproveita e vai, ale, senta o dedo no like, beleza? Beleza? Então, sem mais enrolação, um squad de Espírito Rosa pra você. Então, simbora comigo. Você quer Clock Tower? De novo? Ah, é. Na hora certa, dá certo. Ah, então vamos cair aqui pra ver o que vai dar. Nossa! A gente tá caindo em cima de uma arma logo aqui. 4, 5, senhora. Meu Deus, e quantos squad caindo com a gente? Caraca! 5? Meu Deus, pega logo essa arma aqui, fio. É o mais rápido possível. Eita, masqueira. Vou pegar essa bala de 12, porque eu quero achar uma 12. Ainda para mim. Tem um cara aqui. Tem duas balas aqui pra 12. Cadê esse nojento? Ui, tem muito cara aqui. Aqui embaixo tem muito. Tem um ali, está ali. Pera aí. É muito, 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 muito. Vou morrer. Aparece a cara, seu nojento. Peste, ruim. Volta aqui, Fami. Morre, capiroto. Tem aqui atrás da gente. Pera aí, aquele lático morreu. Pera aí, eu fui. Arrocha, arrocha, gente, arrocha. Pera aí que eu estou chegando. Ele estava dando um fim no um ali. Morreu, capiroto. Está bobaladinho. Ele está em cima. Eles estão em cima ou estão embaixo? Cadê? Comigo. Estão comigo. Ah, tem um ali, ó. Morre, perde. Ai, capiroto. Cadê? Meu Deus. Cadê o infame? Ah, perde. Matei, matei, matei. Boa. Tem um cara correndo aqui. Eu estou meio sem bala, tá? Deitei. Ele está lá no N. N, N. Ah, perde. Infame. Cadê aqui? Cá, piroto. Onde é que ele está? Está aqui, ó. No S. Como é que é infame, cara? Está a ver. Como é que perde? Rui. Rui. Mataram ele. Mataram? Já matei. Ah, beleza. Deve ter mais, então. Deve ter. Eles estão só rodeando aqui. Eu estava na espada. Deve ter todo mundo? Venham, gêmeos. Eu acho que eu... Ah, não. Estou sem fogueira. Fiquei que eu estava de fogueira, mas não estou, não. Prontinho. Sabe o que esses bichinhos parecem? Parece aqueles bichinhos do Teletan. Nossa, bem no meio, hein, mesmo. Eu peço lá em cima. Tem mais DVD aqui. Eu vou pegar. Não, eu não uso. É um caminhão monstro, hein? Em cima da casa. Ah, eu vi. Eu vou ter que tirar. Sério, eu quero parar aqui, mãe. Eu estou de 4x. A mãe não sabe que eu sou o bichão. A mãe não sabe que eu sou o bichão. Nossa. O dia do carro... Onde o jato do carro caiu, gente? Fala sério. Meu Deus. Não dá mais. Tu vai morrer. Nossa. Aê. Caí de pé ainda mesmo. Esse cara é foda. Essa não comprou a carteira, não. Essa aqui é a... Vai. Isso aqui é apenas a burrice. A inteligência. A rocha. Com emoção. Olha que bonitinho. Os bichinhos, tudo de carrinho. Que coisa mais fofa, gente. Esse Uber aqui é muito louco. Tem um cara aqui na frente. Olha. Vai dar um ano de zé carrinho? Eu vou lá em cima. Não, né? Deixa aí, ó. Ai, 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 ai. Vamos pra cima. Tem um cara ali na casa. Na verdade, tem cara pra tudo quanto é buraco aqui, né, gente? Tudo quanto é buraco. Eu vou eliminar os... Todo lugar tem gente. Tem capiroto, gente. Pera, mas tem um capiroto aqui nessa casa. Eu quero ir lá nele. Não, Ian. Não sei nem pra onde eu vou. Putz, tem um cara aqui, gente. Tem um cara aqui, gente. Tem. Ah! Eliminei quase todo mundo aqui. Ai, caraca. Tem mais. Tem bem mais. Pera aí, tem alguém morrendo. Pera aí, deixa eu ir lá salvar. Morre, infame. Mas que infame do capiroto. Fala sério. Ah, nem. Eu finalizei. Fala sério. Gente, demais. Tem outro de carrinho. Eu tenho um soldado na guerra. É. Tem outro... Tem um cara de carrinho por aí. Vim ouvir ele. Tem mais. Tem mais. Estão tratando ali em cima. Deixa eles tratarem. Vamos pra save, gente. Não, eu não vou lá pegar tudo. Ah, save. É, pera aí. Vai ter que vir. Vou pra save. A save já tá na bundinha aqui, já. Ai, chegou na bordinha, velho. Chegou já, Fê. Duas de uma vez. Duas de uma vez. Ah, bichão, esse povo. Essa ano eu vou te contar. Tem mais, tem mais, tem mais. Tá aqui na frente. Coitado, esse daqui tava marmeado que tudo. Ah! Peste ruim, milagre. Atropela esse infame. Atropelou? Sim. Cadê ele? Vai. Foi, foi. Atropelou. Atropelou. Boa! Boa, 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 boa. Essa aqui é nossa, gente. Essa aqui é nossa. Já era. Ai, gente. Essa aqui não é uma ganha. Não é possível. É impossível que um cara vai matar três, né? Não, é totalmente possível, porque nas lives aí teve um dia que um cara matou o squad inteiro, nós. Nós tava contando com a vitória. E ele matou nós todo mundo. É totalmente possível isso. Não, é aceitar bem... Grande ainda. Cadê, gente? Cadê esse carinha? Ele deve tá escondido em alguma casa dessas aqui. Vamos caçar ele. Eu também. Atropelou. Aê! Uhul! Boa! Caraca, ela me levou dez anos! Seis! Meu Deus, Zé Carrinho de profissional. A Ana é Zé Carrinho profissional. Essa é a tua função. Literalmente. Boa, gente. Valeu, valeu, Ana. 20 quilos no total, hein? Caraca, esse squad é muito bom, gente. Esse squad é muito bom. Melhor squad. Galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer aos meus inscritos aí. O Destro, a Ana e o Rezinado por ter participado comigo aí do nosso squad de Espíritos Roda. Foi muito legal. Ganhamos a partida. E depois eu vou convidar eles pra gente jogar outra partida. Só que dessa vez ranqueada. A gente vai fazer outro squad aí. Só que de místia e esquido. Eu acho que vai ser legal. Vamos ver se a gente vai ganhar aí na ranqueada, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece. E eu vejo vocês na próxima. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.